No Vale do Aço, dois homens de 19 e 21 anos foram presos durante uma ação policial realizada na cidade de Patinga. Entre os materiais apreendidos, havia uma capa de colete da Polícia Militar. Ué, e eu, hein? Ué, Gisele, o que é isso? A Polícia Militar recebeu denúncias anônimas de que estaria ocorrendo uma grande movimentação de tráfico de drogas ali na localidade e foram checar a denúncia. Chegando lá neste local, os policiais suspeitaram porque havia um cheiro de característicos de maconha, cheiro característico de maconha e quando foi realizada a abordagem, foram localizados e apreendidos, olha só, dez papelotes foram apreendidos, dez papelotes de cocaína, três porções de maconha, um cigarro do mesmo entorpecente, uma balança de precisão, uma besta que é o tipo de uma, de um arco usado em caça e uma capa de colete da Polícia Militar de Minas Gerais. Dois homens, dois jovens, um de 19 e outro de 21 anos foram presos. Volto com você. Volta a imagem aí, ô diretor. Capa de colete, tá escrito Polícia Militar lá de Minas Gerais, ó. Gente do céu. Ah, pode até achar no lixo, né? Não sei. Isso aí não se acha no lixo também. Ah, tem que apurar. Onde é que você arrumou isso aí? Que lá é um arco? É, negócio que é... Tira aí, Panterinha, pra mim, fi. Esse trem aí remessa o quê, ô diretor? Se eu que entendo esse negócio. É tipo... É tipo uma... Coloca tipo uma flecha ali? Cruz credo. Isso não é negócio de filme não, diretor? Tá tendo essas coisas pra rolar fora agora? Eu, hein? Não fala mais recentemente da apreensão de uma arma dessa aí, tá? Não, sim. A Gisele falou o nome da arma, não é besta. E quem anda com isso pra rolar fora também é uma besta, né? É. Foi impiedade, Caratinga. Não foi diretor que eu tô falando aí? Que teve um caso que uma pessoa tomou uma flechada dessa nas costas? Já pensou, gente? Eu vou parar de assistir até filme. Porque não tá precisando assistir filme mais, não. Tá tudo agora na vida real. Hã? Guerra já tá tendo guerra.